E já garante a sua. Eu acredito muito que o nacionalismo resolve todos esses problemas, velho. Só que o problema do nacionalismo é achar a pessoa que é incorruptível. Porque esse também é um problema de todos os sistemas. Se o cara chegar na ponta, algo vai corromper ele, assim, sabe? O que que tu entendeu pro nacionalismo, Rodrigo? Cara, eu acredito assim, o... Assim, é óbvio, né, que o meu nível de conhecimento em relação a você é muito menor, né, cara? Eu não sou um estudioso. Te falei hoje que eu faltei quase todas as aulas de história na minha vida, né? Mas assim, o... A gente tem um grande amigo, o Rubão, que vem aqui. Você já deve ter visto o Rubão. Rapaz, o pessoal tá falando direto que eu tenho que debater com ele. Pô, tô falando que você tem que debater com o Rubão. Cara, é interessante. O chat tá louco pra debater com o Rubão? Aí, Rubão, não arrega, não. O Rubão, o Rubão é um patriota, velho. Perfeito. O Rubão é um nacionalista. O Rubão já falou, mano, a gente tem que fechar tudo, parar de vender minério pra fora, parar de vender nossas riquezas pra fora e começar a investir na indústria dentro do Brasil pra gente começar a manufaturar esses produtos e vender produto, né? Em vez de vender o café, vender a cápsula do café, né? Em vez de vender vender o cacau, vender o chocolate. É isso que a gente tem que fazer. O Nióbio não vai vender. Não, o Rubão falou, cara, Nióbio a gente tem que parar de vender. Nióbio a gente não vende mais pra lugar nenhum. Só o que que tem? O Canadá tem 5% do Nióbio do mundo e só com o que ele tem que ele vende, ele subsidia tudo o que tem dentro do país. Você sabia dessa parada? O Nióbio no Canadá é muito valioso essa forma. Então, pra mim, assim, o nacionalismo nesses casos é a solução. Apesar que eu também te falei que eu tenho uma tia que ela é comunista. Perfeito. E minha tia, esses dias, ela virou pra mim e falou assim, eu tenho medo de nacionalismo. Porque o nacionalismo, ele flerta muito com o sistema militar. E aí eu tenho medo desse flerte, né? Mas independente disso, eu acredito que no final, na ponta, você tem que ter uma pessoa que vai ditar as regras do jogo. E essa pessoa, em algum momento, ela vai se corromper, cara. Ela não vai te defender. É o que, sei lá, você mesmo é um crítico do presidente Lula. Isso. Que você fala que ele é um neoliberal. Que a galera fica louca. Lula, neoliberal? Mas você só fala isso porque a hora que o Lula chegou na ponta, ele não defendeu mais seus interesses, cara. Ele se vendeu lá na frente, lá pro sistema. Ah, mas o sistema é pouco tempo. Tem só uns 20 anos. Já tá lá. Mas veja, vamos lá. Quando eu comecei a responder o Roberto, por que eu comecei pelo internacional e vim pro nacional? Porque, veja, o Brasil é um país de capitalismo dependente. Perfeito? O que é que significa isso? Explicando de maneira bem rápida e bem sintética. Existe capitalismo no mundo inteiro. Porém, nesse mundo, existe uma divisão internacional do trabalho em que os países cumprem funções diferentes. Então, existe capitalismo no Brasil e existe capitalismo na França. Existe capitalismo na Bolívia e existe capitalismo na Coreia do Sul. Só que o tipo de capitalismo não é o mesmo, dado que são países que cumprem funções diferentes na divisão internacional do trabalho. Fazer o debate sobre a desnacionalização da economia brasileira, o domínio dos monopólios estrangeiros, a dependência tecnológica, a expropriação de riquezas naturais do país é fundamental e é parte de um processo de luta pela Revolução Brasileira. É parte de um processo de enfrentar a exploração contra a classe trabalhadora do Brasil. Porém, o nacionalismo em si, ele tem um problema. Que é, ele é muito preso a tentar remodelar o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho. Então, pode ser que, por exemplo, o Brasil deixasse de, ao invés de exportar o café in natura e comprar a cápsula, como a gente faz hoje, tentasse produzir aqui dentro. Isso não significar melhora para a maioria do povo brasileiro. Como? Exemplo concreto, simples e objetivo. Imagina que a gente deixa de exportar o café in natura e tem todo um processo de incentivo de crédito, de proteção de mercado, de incentivo fiscal para processar aqui o café industrialmente e para produzir a cápsula. Beleza. Os trabalhadores das fábricas que produzem a cápsula do café estão ganhando mil reais de salário. Veja. Aquela riqueza que estava indo para fora deixou de ir. Mas, em consequência disso, este bolo não está ficando com o povo brasileiro. Está ficando com o capitalista interno. Então, você trocou o polo da exploração. Antes, o polo da exploração era fundamentalmente uma empresa estrangeira. Agora, virou o capital nacional. Só que a classe trabalhadora continua fodida. Exemplo prático disso. O governo Geisel. O governo Geisel foi um governo nacionalista. De direita. Que foi fundamental, por exemplo, no avanço do... Petrobras. Do complexo petroquímico no Brasil. Dito isto, a maioria do povo brasileiro continuava com o emprego merda, morando mal, sem conseguir pagar um gás de cozinha. Por exemplo, eu lembro, eu pequeno, quando minha mãe, morando em Recife, na favela da Barborema, ainda tinha no quintal um fogão a lenha. Porque o gás de cozinha era muito caro. E na hora de cozinhar, por exemplo, feijão ou macaxeira, que demorava mais tempo no fogo, para não gastar o gás, usava o fogão a lenha. O fogão a gás era para coisas mais rápidas, para ver se o botijão de gás durava 4, 5 meses. E o Brasil, a indústria petroquímica é significativa. Hoje é a sexta maior do mundo. E nem por isso o povo está pagando um gás barato. Então veja, eu sou simpático a ideias nacionalistas. Meu livro mais recente, A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial na obra de Guerreiro Ramos, é sobre o mais importante sociólogo nacionalista da história brasileira, que é o Alberto Guerreiro Ramos, que foi deputado pela Guanabara, pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que foi um dos membros do ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que foi o órgão de estudos de produção nacionalista da realidade brasileira mais importante do pré-golpe. Enfim, sou simpático a ideias nacionalistas. Agora, há um nacionalismo burguês que quer só mudar o eixo da acumulação. Então ele quer tirar esse eixo da acumulação de fora das multinacionais e colocar o eixo da acumulação aqui para dentro. Mas não está preocupado com as condições do povo trabalhador. Ele troca a cadeira, mas não resolve o problema. Exatamente. Eu reivindico um nacionalismo revolucionário, que não basta só a gente falar do domínio das multinacionais na economia brasileira, da expropriação dos recursos naturais brasileiros. A gente precisa também falar de quem no Brasil vai controlar essa riqueza, vai se beneficiar dessa riqueza. E aí vou lhe dar um exemplo bem concreto e objetivo. O Brasil tem uma das coisas boas do país é que ele tem uma disponibilidade muito grande de geração de energia hidrelétrica. Boa parte das hidrelétricas no Brasil, investimento já foi amortizado. O que significa isso? Se investiu muito dinheiro para construir hidrelétrica, barragem, não sei o que, já se pagou. Teoricamente, neste momento, a gente deveria estar vivendo um momento de queda generalizada do preço da energia elétrica. Deflacionário o valor, né? Porque é isso, acabou, já pagou todo o investimento e tal. Isso seria fundamental porque as pessoas falam que a China se industrializou muito por causa de mão de obra barata, isso é uma besteira. Do ponto de vista do custo da força de trabalho no terceiro mundo, porque o padrão de comparação é isso. É claro que a força de trabalho na China era mais barata que nos Estados Unidos, na França ou na Alemanha, mas o padrão de comparação era o custo da força de trabalho na China com os outros países da Ásia, com a África e com a América Latina. O custo da força de trabalho da China não era barato. Sério? Desde o começo? Desde o começo. Não tinha uma exploração da mão de obra lá? Não, a exploração tinha, mas veja, custo da força de trabalho. Exploração é preço também, está recebendo pouco ali. Tudo bem, mas veja, o custo da força de trabalho é um custo relativo vis-à-vis de outros países. Se você for comparar com os países da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e Coreia, é claro que todo o terceiro mundo o custo da força de trabalho é barato. Mas o padrão de comparação em relação ao terceiro mundo lá é... Não era barato. Nunca foi. Inclusive a Índia é muito mais barato, a Etiópia, a Gana, a Nigéria, etc, etc. Mas na China eles falavam que eles trabalhavam mais. Mas, peraí. 7 por 0 lá, por exemplo. Já há tempo e não tem lei trabalhista. Não pode nem reclamar lá. Isso não é verdade. A China é um dos países que mais tem proteção de trabalho no mundo. Mas já já a gente vai entrar lá. Tá, tá. Mas a gente tem que entrar na China porque eu citei a China. Uma das coisas que a China possibilitou se industrializar foi que a China manteve a energia barata. Então ela privatizou vários setores, mas não o setor de energia e garantiu que a energia para atividades produtivas fosse muito barata. Isso incentiva cadeias produtivas porque a partir do momento que a energia é barata para o conjunto da população, você libera renda para consumo interno. Então a pessoa ao invés de pagar eu pago 500 contos na conta de luz. Tá ligado? Se eu pagar 100...